Os Redrivers, tudo bem com vocês? Meu nome é João Vitor, dono do canal Surgeon Hell e hoje, rapaziada, lhes trago mais um vídeo no meu canal e mais um react, rapaziada, no quadro Joga na Tela. E hoje, rapaziada, lhes trago mais um Meshup Geek, dessa vez o Meshup Geek 18, Fit Bazzara Music, Ninja Raps Oficial, Orion FC e o Yuzudinha, rapaziada. Aí eu conheço o Bazzara, conheço o Ninja Raps, mas sou só, não conheço o Orion e não conheço o Yuzudinha, rapaziada, eu acho que eu tô lendo todo mundo aqui. As músicas ali são do Meshrap, são do Ninja, do Enigma, do Bazzara, do Yuzudin, do Orion e do Drakes, beleza, rapaziada? Meshup Geek 18, todos muito bons, sempre viram uma marca do canal, viram um quadro dentro de um quadro, como eu sempre falo, as músicas do Draken, que são muito boas, rapaziada, são muito boas do Meshup Geek dele. Demorei pra trazer, mas... Como é que eu posso dizer? Demorou, mas não falha, vai demorar, mas não falha, às vezes a semana é corrida, eu não consigo gravar pra vocês, mas dessa vez deu tudo certo. E depois de 11 dias, eu estou fazendo esse react. Então, beleza, rapaziada? Antes de começar, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos. E também se inscreva no canal, quem ainda não foi inscrito, vamos chegar a 900 inscritos, falta 3, rapaziada, falta 3. Talvez até lá tenha chegado, mas se inscreve aí, quem ainda não foi inscrito, beleza? Comenta aí embaixo na descrição de vídeos. Então, bora lá. Antes de pedir, vamos pedir pro juiz, pro juiz, ó, pro nosso editor soltar a intro. Intro lançada, Meshup Geek 18, Draycon Fit, Bazara, Ninja Raps, Orion e Yuzo, rapaziada. Então, bora. 1, 2, 3, play. Quer avançar de nível na música? Links na descrição. Pressionificação da morte é fato, lobo branco encapuzado, diante seus olhos, sua vida passar tão rápido, loubo mal encarado. Seu medo no meu faro, sempre caçando com a força subiana. Rita pode tentar fugir, vou te alcançar no final, sinto cheiro de medo aqui, feliz, fenomenal. Rita, você corre, corre, hoje não é seu dia de sorte, já que escapar não pode, sentar diante da morte. A cada vida perdida, só me alimento do seu desespero. A sua lenda, o dia que termina, contem o verdadeiro pesadelo, o assovio, sua pele orizada, gosto da morte, sinta, hoje suas histórias acabam. Esse é o fim da sua última vida, humano, são vocês que geram a audição, manipulam sua alma junto dessa emoção, humano, é de ser o quarto. Você luta mesmo não tendo noção do que eu posso fazer. Eu a renda e estou evoluindo, somar se corromper, com um toque só te elimino. Veja a parede expansão de domínio, perfeição dominou. Maldição Maldição Eu nunca quis lutar, mas o único que pode os proteger Maldição 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 E eu não sei de onde vim eu sou Mas tem esse poder Então no outro eu vou Os proteger Mesmo se eu morrer Muito bom Sombido pelo lado Sombrio vejo Nunca me sente bem Sinto solo bem Então mais que ninguém Sou Kylo Ren Quando chega a noite Pego meu Death Note Então anoto Porque eu sei que posso Mato mais um em boa noite Rapaziada Me chupa aqui Quatro convidados Muito bom Gostei de todos Eu não sei por nome Por aparência Quais seriam quais Eu conheço o Badara Pelas músicas Mas eu não conheço A aparência dele Tá Mas músicas muito boas A música muito boa A junção dela Todas as músicas que eu conheço Meio bem demais Gostei demais rapaziada Gostei muito mesmo A voz De todo mundo Muito boa A melodia A letra Então novamente Aplaudindo Aplaudindo de pé De pé não Porque eu não posso Aplaudindo Muito Porque merece Porque o Dracon Faz músicas muito boas Os Meshup Geeks dele É muito bom Meshup Geeks Manteve o padrão De qualidade Que vem tendo Em todos Que desde o primeiro Até o décimo Oitavo Agora Muito bom Rapaziada Décimo Essa música Tá muito bom Gostei demais Gostei demais mesmo É Pô Que música rapaziada Bazar Ninja Raps O Yuzu O Orion Cantam muito rapaziada Cantam muito Eu gostei demais Gostei demais Mais um Meshup Geeks No canal Espero que vocês tenham gostado Do meu react Gostei da música Vão lá O link do vídeo original Vai estar na descrição Vão lá Ver a dimensão Vocês mesmos Como é muito bom também Beleza Tamo junto sempre rapaziada Quem me deixou o like Deixa aí por favor Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha com os amigos Valeu Tamo junto sempre Forte abraço Valeu Falou Tchau Tchau